Olá pessoal, beleza? Profilei aqui na área, vamos fazer análise de mais um edital que saiu agora em 2024, deixa eu só botar no silencioso aqui, ó, 2024 mais um edital, para quem disse que não pode sair concurso em ano de eleição, pode sim, tá? O problema é na nomeação do concurso que já teve, né? E aí tem uma restriçãozinha lá, mas a gente vai falar sobre isso, pode sim, saiu concurso de Mangaratiba, vamos fazer análise de mais um edital, quais cargos tem, quais são as vagas, o que vai pedir, vamos fazer um resumão da análise de mais um edital. Pessoal, mas antes, ó, deixe seu like, comente, compartilhe também, isso é muito importante, infelizmente o YouTube tem caído muito, né? As visuações e tudo mais, do pessoal até de educação, de todo mundo, né? Mas o pessoal educacional fica sofrendo um pouquinho mais. Então, deixe seu like para ajudar o canal, comente, isso ajuda demais, tá bom? E compartilhe com aquele amigo, tá? Com aquele amigo que vai fazer o concurso, beleza? Ó, faz concurso que vale a pena. E comente aí se você já fez concurso comigo em alguma vez aí na Lirugan, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos que vamos, professor, vamos que vamos, ó. Primeiramente, vamos partir para as vagas, né? Quais vagas tem aqui, professor, ali? Vamos lá, temos aqui o nível fundamental incompleto, né? Que é um alfabetizado, né, pessoal? Eu vou te passar de maneira sucinta, tá? De maneira bem sucinta. Eu não vou focar nos centavos, por exemplo, tá bom? Auxiliares e serviços gerais, tá? É 1.300, aqui tem um asterisco referindo o seguinte, ó, aqui tá 1.300, mas é o mínimo, é o salário mínimo, tá? O salário mínimo vigente, tá bom? É 40 horas semanais, 30 vagas imediatas. Servente escolar, 1.000. É um salário mínimo, 40 horas semanais, 16 vagas imediatas, tá bom? Vamos que vamos. Agora, nível fundamental completo, agora é o nível fundamental completo. Auxiliar administrativo, 1.430, 40 horas semanais, 80 vagas imediatas. Auxiliar berçário, tá? 1.430, todos eles aqui, pessoal. O vencimento básico mensal, 1.430,56 centavos, tá bom? Todos eles são 40 horas, beleza? Auxiliar berçário, 4 vagas imediatas. Auxiliar de secretaria escolar, 10 vagas. Inspetor de alunos, olha que oportunidade, hein? 15 vagas. Merendeiro, 30 vagas. Recepcionista, 2 vagas. E aqui tem até a secretaria que você vai trabalhar, a secretaria de educação, a secretaria de saúde, tá? Bonitinho? Beleza, tá bem completinho esse edital. Vamos lá, nível médio e nível médio técnico, tá, pessoal? Então, nível médio e nível médio técnico. Lembrando que o nível médio e nível médio técnico a gente tá junto. Eu já vou explicar porque a gente vai estar junto no nível médio e no nível médio técnico e no nível superior também. Vamos lá. Agente de fiscalização fazendária, 1.560 reais e 52 centavos, tá? 40 horas semanais, 10 vagas imediatas. Agente de fiscalização de obra e postura, 1.560 reais e a mesma coisa, 5 vagas imediatas. Auxiliar de turma, o mesmo vencimento, 1.560, 100 vagas imediatas. Olha a oportunidade, olha a oportunidade, instrumentador cirúrgico, 1.560, 40 horas, 3 vagas. Profissional de apoio escolar, 1.560, 40 horas, 150 vagas imediatas. Secretário escolar, 40 horas, 5 vagas imediatas. O vencimento é 1.560, né? É o padrão. O técnico de enfermagem, 1 vaga, né? Vem porquinha vaga, para o técnico de enfermagem, ele é imediata, né? 40 horas. E aqui, ó, e aqui vem 1.560, mais o cumprimento para pagar o piso, tá bom? Então, na verdade, você vai receber o piso. Beleza? Técnico de engenho bucal, 1.560, 1 vaga imediata, 40 horas semanais, padrão. Técnico de raio-x, 1.560, 1 vaga imediata, 40 horas. Técnico em hematologia, 1.560, 40 horas, 4 vagas imediatas. Técnico em planejamento, 1.560, 40 horas, 1 vaga imediata. Professor 2, tá? Aqui é aquelezinho, aquele... Aquelizinho não, né? Aquelizinho é de modo Z, tá, pessoal? Não é pejorativo, não. Aqui é aquele pessoal que fez o... Formação de professores, ensino médio, formação de professores, por exemplo, né? 1.596, 96 centavos, 25 horas por semana. Tá bom? Cadastro e reserva. Beleza, tá cadastro real aqui. Analista de planejamento. Agora é nível superior, pessoal. E nível superior a gente tá junto com força, tá? Já vou explicar por que nível superior tem que dar uma atenção bacana ao nosso canal aqui. Eu quero estar junto com você, ó, juntinho, porque é importante. Vamos lá. Nível superior. Analista de planejamento, 2.839 reais, 16 centavos, né? Todos eles aqui são 2.839 reais, tá bom? 40 horas, 3 vagas imediatas. Aqui tem que ver o nível superior em qual área, tá, pessoal? Depois você dá uma olhada lá. Aqui é nível superior administração, ciência contábil, ciência econômica, né? Ou é... Isso, é só isso mesmo, ciência econômica. Beleza. Arquiteto, o mesmo vencimento, 40 horas, 1 vaga. Assistente social, o mesmo vencimento, 30 horas, 8 vagas. Assistente social, aqui vai trabalhar na educação, né? Aqui na administração, 2.809 reais, mesmo vencimento, 30 horas, 4 vagas. Vamos continuar. Auditor fiscal fazendário, nível superior em ciência contábil, contabilidade, economia, administração ou direito, 2.839 reais, 16 centavos, 40 horas, 2 vagas imediatas. Contador, o mesmo vencimento, 40 horas, 3 vagas imediatas. Enfermeiro, e aqui o superior em enfermagem, né? 2.839 reais, 16 centavos, mais o complemento do piso. Então, você vai receber o piso, tá bom? 30 horas, 1 vaga só. Engenheiro civil, 2.839 reais, 16 centavos. 3 vagas imediatas, 40 horas. Engenheiro florestal, o mesmo vencimento, 40 horas, 2 vagas. Fisioterapeuta, o mesmo vencimento, 20 horas, 1 vaga imediata. Fonoaudiólogo, do mesmo vencimento, 20 horas, 4 vagas imediatas. Médico anestesista, o mesmo vencimento, 20 horas, 3 vagas imediatas. Médico, agora vem os médicos, né? Médico cardiologista, o vencimento, pessoal, é 2.839 reais, 16 centavos. Padrão, 20 horas, né? 20 horas, todos eles. Médico cardiologista, 7 vagas imediatas. Médico clínico geral, 6 vagas imediatas. Médico dermatologista, 1 vaga imediata. Médico ginecologista, 2 mil... Não, o mesmo vencimento aqui, 2.839 reais, 16 centavos. 20 horas, padrão, que... Médico ginecologista, 10 vagas. Neurologista, 5 vagas. Oftomologista, 2 vagas. Ortopedista, 1 vaga. Otorrinolaringologista, 20 horas, o mesmo vencimento, 1 vaga. Médico pediatra, pessoal, o mesmo vencimento, 20 horas, 14 vagas. Psiquiatra, o mesmo vencimento, 1 vaga. Urologista, o mesmo vencimento, 1 vaga. Nutricionista, a mesma coisa, só que aqui muda para 30 horas, tá? 9 vagas imediatas. O odontólogo, 20 horas. Vencimento, o mesmo, 2.839 reais, 16 centavos. 2 vagas imediatas. Agora vem o pessoal, né, do professor, o pessoal da educação, ó. Professor 1 de artes, professor de artes, tá? O professor, pessoal, é padrão aqui, 2.299 reais e 62 centavos, tá? Então, 2.299 reais e 62 centavos. É 18 horas a aula, tá bom? Cadastro de reserva. O artes, ciência, a mesma coisa, cadastro de reserva. Cadastro de reserva. Educação física, a mesma coisa, cadastro de reserva. Geografia, a mesma coisa, cadastro de reserva. História, a mesma coisa, cadastro de reserva. Inglês, a mesma coisa, cadastro de reserva. Língua portuguesa, o mesmo, cadastro de reserva. Matemática, cadastro de reserva. E escola, tá? 2.839 reais e 16 centavos. Aqui, padrão. Tanto aqui o psicólogo vai trabalhar na área de educação, tanto o outro psicólogo vai trabalhar na área de saúde. Aqui separou até por secretarias, né? Então, existem vagas para a saúde e vagas para a educação. São 20 horas, 8 vagas na área da saúde, o psicólogo, 4 vagas imediatas na área da educação, o psicólogo também, tá bom? Bom, o psicólogo, 3.123 reais e 7 centavos, 20 horas, 10 vagas imediatas. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui. Bom, aqui nos professores, foi tudo cadastro de reserva, né? Aparentemente, eles não buscaram as vagas e tal e botaram o cadastro de reserva. Então, podem chamar. Aí vai depender muito da quantidade de quantos vão chamar, né? Então, a gente fica meio que deciso de quantos vão chamar. Mas é uma excelente oportunidade. Existem muitas vagas em alguns cargos e poucas vagas em outros, né? Foi o que analisei aqui. Bom, quando começam as inscrições, professore? As inscrições vão ser feitas no site da banca, obviamente. www.ian.org.br Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? E a inscrição começa dia 16, hoje. E vai até um mês, 30 dias de inscrição aí pra você se inscrever. Você não vai deixar pro último dia, né? Setembro, hoje é setembro. Então, setembro até 16 de setembro pra você se inscrever, tá bom? Quanto é pra pagar, professor? Nível fundamental, o incompleto, 60 reais. O completo, 60 reais também. O médio técnico e o médio completo, os médios, né? Cargo médio, nível médio, 77 reais. E cargo nível superior, 100 reais. E a aplicação da prova, será quando? A prova será bem dividida, pessoal. O importante é você ler o edital também. Vou deixar o link da banca pra você dar uma olhadinha no edital. Porque é importante, muito, tá? Muito importante pra você dar uma lida lá. Porque algumas coisas pra alterar, algumas datas. Então, aqui é o edital que veio, tá? O primeiro edital tem a prova no dia 15 de novembro, que cai numa sexta-feira, que é um feriado. A gente sabe que 15 de novembro é feriado, tá bom? E aí são esses cargos aqui, ó. Os médicos, tá? Análise de planejamento, assistente social da Secretaria Municipal de Administração, enfermeiro, fisioterapeuta, fonodiólogo. Aí vem os médicos aqui. E pro final aqui, nutricionista, odontólogo e psicólogo da Secretaria de Saúde e psicopedagogo. Vai fazer pela manhã do dia 15 de novembro. À tarde vão fazer os arquitetos, assistente social, tá? Da Secretaria de Educação, auditor. Lembrando que o assistente social não faz. Então, você pode fazer, olha só, olha só que interessante, olha que interessante. Assistente social fica de olho que você pode, aparentemente, você pode se inscrever tanto no cargo da manhã quanto no cargo da tarde. Não entendi, professor, aí. Existem dois assistentes sociais, né? Um para a administração, a Secretaria de Administração, a Secretaria da Prefeitura, o Grosso Modo, que administra ali. E o outro para a educação. Então, aparentemente, você pode fazer nos dois, tá? De manhã e à tarde. Isso vai estar previsto no edital, inclusive. Auditor, fazendário, contador, engenheiro, tá? Engenheiro, professor, os professores, beleza? E psicólogo, beleza? Show de bola? Vamos continuar aqui. Outra prova será no dia 15, que é sexta-feira, mas vai ter também no dia 17, tá? No domingo. Esse vai ser para nível médio completo e nível médio técnico. Então, tem aqui os cargos de nível médio, nível técnico e médio completo, tá bom? Tá aqui, tem amanhã e tem à tarde, dá uma lida, ó. Auxiliar de turma, pela manhã. Auxiliar, instrumentador cirúrgico, secretário escolar, técnico de enfermagem, técnico de educação, técnico de raio-x, técnico em hematologia, agente de fiscalização fazendária. Tudo isso vai fazer no dia, pela manhã, do dia 17 de novembro. E à tarde, técnico em planejamento, agente de fiscalização de obras e postura, professor 2 e profissionais de apoio escolar. Cuidado que tem cargos aqui que dá para fazer dois, tá, galera? A gente tem cargos que dá para você fazer para dois cargos aqui, de manhã e à tarde, né? Beleza. E o outro será no dia 1º de dezembro, tá, no domingo, que é para nível fundamental incompleto e nível fundamental completo, tá? E tá aqui bonitinho, ó. De manhã, auxiliar administrativo, servente escolar e auxiliar berçado. E à tarde, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de secretaria escolar, inspetor de alunos, merendeiro e recepcionista. Beleza? Beleza. Agora, vamos ver, pessoal, o que que cai em cada prova. Como eu havia dito, você que é de nível superior e nível médio, vai estar comigo aqui, assim eu espero, hein? Fortalecendo, vai te pegar junto, lê orgânica e estatuto. Porque lê orgânica e estatuto caem somente para nível médio e nível superior, tá? Nível médio inclui o nível médio técnico também. Vou te provar aqui com A mais B, vamos lá. Nível superior completo. Tá aqui bonitinho os cargos nível superior, né? Vamos botar aqui. Esses cargos aqui, dá uma olhada que são muitos cargos, tá? E aí, você tá aí? Aqui só não tá o pessoal da... O magistério, né? Os professores não estão aqui. Ó, língua portuguesa, são dez questões. Cada questão vale um ponto. Legislação municipal, dez questões. Cada questão vale um ponto. Você que está aqui nesta lista, pretende, almeja algum cargo nesta lista, você está comigo, tá? Com o professor ali, tá bom? Deixa com o professor ali, nessa parte de legislação municipal. E ó, é óbvio que você vai focar no conhecimento específico. É óbvio que você vai estudar mais conhecimento específico, porque são mais questões. E além de ser mais questões, cada questão vale quatro pontos, meu amigo. Então, é óbvio, sem sombra de dúvida, você vai focar nisso aqui. Perfeito, perfeito. Agora, língua portuguesa e legislação municipal, você tem que dar o mesmo peso. Então, a minha matéria, língua e legislação municipal, tem o mesmo peso de língua portuguesa. Então, foque na minha matéria também. Você tá comigo forte, hein? Todas as aulas comigo. Se possível, adquira também as questões. A gente vai ter questões gratuitas também. Eu vou ver se eu trago questões da IAM mesmo, tá bom? IAM, tá bom? Firmou? Firmou, né? E os professores aqui, incluindo aqui o psicopedagogo, né? A mesma coisa, língua portuguesa, dez questões valendo um ponto. Legislação municipal, dez questões valendo um ponto. É que nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Com força, tá vendo? Cinco questões de conhecimento pedagógico, valendo quatro pontos. Isso aqui é muito importante você focar também aqui. E aqui também, principalmente, conhecimento específico que é da sua área, tá bom? Valendo quatro pontos, tá vendo? Beleza? Ó, tem um mínimo aqui, pessoal. Cinquenta. Ó, tá vendo aqui? Tem um mínimo, né? Volta pra cá. Tem um mínimo. Você tem que acertar, pelo menos, mais da metade da prova, tá bom? Aparentemente, é de um modo geral, né? Show. Mais um motivo você focar na legislação municipal, tá bom? E a gente vai ficar junto aqui. Vamos lá. Então, na legislação municipal, não vai deixar isso aqui ser uma pedra no seu caminho, né? Beleza. Agora, vamos pra nível superior ainda. Só que agora, a parte mais da saúde, ó. Toda a parte da saúde. Sem ser os médicos, né? Porque os médicos que a gente já falou no primeiro slide. Enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico. Ah, agora tem o médico anestesista. O primeiro foi? O primeiro foi? Ah, o primeiro foi na parte da administração. Praticamente. É isso aí. Nível superior, só que na parte mais da administração. Agora sim, é o pessoal da saúde. Nutricionista, urologista, odontólogo. E aqui os médicos. Beleza. Como que vai ser? Estamos juntos de novo, ó. 10 questões, valendo 1 ponto cada questão de língua portuguesa. 10 questões de legislação municipal, valendo 1 ponto cada questão. Nós estamos juntos aqui. Saúde pública, 5 questões. Cada questão vale 4 pontos. Fique de olho quem está para lançar. A gente já tem a Lei 8080, que é a Lei do SUS. É a lei mais importante aí para a sua prova. Então, nós temos aqui no canal, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas, além disso, a gente vai elaborar muito material de SUS ainda aí por aí, pessoal. Muito provável que quando você está estudando esse concurso, vai ter material de saúde para você estudar. Fique de olho aí. Então, saúde pública, 5 questõezinhas, mas cada questão vale 4 pontos. Então, é importante. Conhecimento específico, porque cada área tem um conhecimento específico, obviamente. Aqui é mais focado, né? Você tem que focar também, óbvio, muito em conhecimento específico. Porque, olha só, 4 pontos cada questão, tá bom? Então, vamos lá. E o pessoal de médio completo e médio técnico, né? A gente de fiscalização, fazendária, a gente de fiscalização de obra e postura, assinidade de turma profissional de apoio escolar e técnico de planejamento. São 10 questões de língua portuguesa. Cada questão aqui vale 2 pontos, tá bom? Beleza? Legislação municipal, dá 5 questões aqui valendo 1 ponto. Eles são mais foco e pega mais leve, né? É bem pouquinho. E conhecimento específico, 15 questões, falando 5 pontos cada questão. Foquem em conhecimento específico. Foquem também em língua portuguesa. Dê mais atenção ao conhecimento específico. Que diz que parado, o que tem mais, o que vale mais pontos, o que vai te deixar lá na frente. Depois, você vai focar em língua portuguesa. Depois, por último, você vai prestar atenção na minha aula. Bom, infelizmente, é a verdade. Então, você está bem. Beleza? Adquira as questões e fica nas questões, porque as questões vão te ajudar também. São poucas questões aqui. São 5. Adquira as nossas questões, tá, pessoal? Aqui, na sua prova, vão ser 5 questões. Bem tranquilo, né? Assim, são um pouquinho. Então, você não tem que focar muito, muito, né? Óbvio. Você tem que estudar, mas não focar muito assim. E aqui vem outros cargos, né? Instrumentador cirúrgico, técnico de enfermagem, técnico de gênero bucal, técnico de raio-x, técnico de hematologia. 10 questões de língua portuguesa, 2 pontos. Tem que focar. Legislação municipal, 5 questões, valendo 1 ponto cada. Precisa focar tanto. É a nossa linha matéria aqui, mas a gente vai estar junto. Saúde pública, 5 questões, 3 pontos cada questão. Então, conhecimento específico, 10 questões, 6 pontos cada questão. Nossa, 6 pontos, né, cada questão. Prava, hein? Um ponto aberto por 10 questõezinhas. Então, foquem em conhecimento específico e fiquem de olho em saúde pública, que eu vejo esse trabalho quanto antes mais materiais de saúde pública aqui pra gente, tá bom? Professor 2, secretário escolar, 10 questões de língua portuguesa, 2 pontos. Tem que focar em língua portuguesa, hein? Legislação municipal, 5 questões, 1 ponto cada questão. Precisa focar tanto. Conhecimento pedagógico, aqui você tem que focar também, ó. São 5 questões, 3 pontos, vale, ponto aberto. Agora, conhecimento específico é disparado, né? 10 questões, 6 pontos cada questão. Você tem que ficar toda hora em conhecimento específico. Vamos pra mais uma. Nível fundamental completo, nível fundamental completo e incompleto, a gente não vai fazer, não vai estar juntos. Por quê? Porque não cai, tá, pessoal? Não cai legislação, que é a matéria que eu dou aula. Auxiliar administrativo, auxiliar adversário, auxiliar de secretaria, escolar, inspetor de aluno, merendeiro e recepcionista. 10 questões de língua portuguesa, valendo 3 pontos cada questão. 5 questões de conhecimento gerais, valendo 2 pontos cada questão. 10 questões de conhecimento específico, valendo 6 pontos cada questão. Lembrando que você tem que dar uma olhada no digital pra ver o que é esse conhecimento específico, o que é esse conhecimento gerais. pra você ficar por dentro, tá bom? Pra você não dar mole. E serviço de auxiliar, serviço auxiliar de serviços gerais, serviço escolar. A mesma coisa, 10 questões de língua portuguesa, 3 pontos cada questão. Conhecimento gerais, 5 questões. 2 pontos cada questão. 2 pontos cada questão, né? E conhecimento específico, 10 questões, 6 pontos cada questão. Lembrando que você tem que acertar pelo menos metade da prova, pra aprovação, né? Senão vai ser reaprovado. Beleza, pessoal. Então, nível fundamental incompleto. A gente também não tem orgânica, não tem estatuto, não tem nada. Beleza, vamos lá. Olha só, outra coisa. Você viu aqui que legislação municipal está em todos os cargos, volta pra mim, todos os cargos de nível médio, nível médio técnico, vão ser 5 questões. E nível superior, a gente tá abraçadinho ali, que são 10 questões. Todos. E todos eles ficam nesse negócio de legislação municipal. Então, o que é esse tal de legislação municipal? A própria banca, o próprio edital nos traz, ó. Legislação municipal. Ok? Para todos os cargos, nível médio completo e nível médio técnico. Aqui vão ser 5 questões. Legislação municipal, pra todos os cargos de nível superior. A mesma coisa. Só que aqui, nível superior, a gente tá mais junto. Beleza. A legislação municipal, pessoal, é a lei orgânica do município, né? E o estatuto dos servidores, tá bom? Lei orgânica, estatuto dos servidores, a mesma coisa. Aqui é o mesmo conteúdo pros dois. O que diferencia aqui são as quantidades, né? É a quantidade de questões, tá bom? Então, estamos juntos aí. Já vamos sair. Lei orgânica e estatuto. Vou deixar o link nos comentários. Então, o primeiro comentário fixado tem lá o link da playlist. Uma playlist só com todos os vídeos, tá? Tá bem bacana. Vou deixar bem no esquema pra você. Vamos fazer questões e eu vou procurar muito e muito questões da banca IAN, do estatuto e da lei orgânica, pra gente praticar. Pessoal, me siga no Instagram. O Instagram tá aqui embaixo, ó. Tá? Me siga no Instagram pra você ficar por dentro de tudo também. Participar de pré-venda. Quando a gente lança as questões, a gente geralmente faz um parado de questões. Essa aqui, ó. 150 questões. Talvez vão ser mais de lei orgânica de maneira ativa. Lei orgânica e estatuto, tá? Os dois juntos. Porque aqui não tá lei orgânica, só lei orgânica. Lei orgânica e estatuto. 150. Possivelmente vão ser mais, tá? Todo o material focado no digital. PDF pra você baixar. Todas as questões corrigidas no vídeo. É isso mesmo. Eu faço 150, mais de 150 questões de lei orgânica e estatuto, tudo junto ali. Geralmente eu faço 100 de uma, 100 de outra, tá? E corrijo em vídeo. São questões estratégicas, são questões que a banca mais cobra, tá bom? E corrijo tudo em vídeo pra você. Então, adquira. Eu vou deixar o link também pra você adquirir. É claro que saiu o edital agora. Não vou estar, né? Com essas questões agora. Porque a gente faz baseado no edital. A gente não pega pronto. A gente faz baseado no edital de um que a banca cobra. A gente vai buscando ali as informações ali e vai fazendo as questões, elaborando. Então, ó. Conto com vocês, hein? Me sigam no Instagram pra saber nas novidades. Pessoal, ó. Muito obrigado por tudo. Tá? No Instagram daqui. Muito obrigado por tudo. Vamos juntos mais uma vez aí. Dê uma olhada no edital. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link nos comentários também da banca pra você dar uma olhada no edital. Pra você ver minuciosamente a respeito do seu cargo. Porque aqui são muitos cargos. Fica difícil falar sobre cada um deles. Porque senão a gente ficar 10 horas falando aqui. Então, ó. Te vejo. Nosso próximo vídeo de lei orgânica de Mangaratiba. Tá? E aí, logo em seguida, estatutos servidores. E logo depois, questões pra gente praticar aqui no YouTube também. Então, até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto